Rapaziada, pega a visão. Primeiro link aqui na descrição tem um vídeo, exclusivo que a gente soltou hoje meio dia. Só nós do canal soltou em primeira mão pra vocês, que é um vídeo do Menotod comemorando o aniversário do LX no qual a gente tem um vídeo no qual ele dá tiro pro alto, tá ligado? O vídeo lá tá lá, com exclusividade e na íntegra pra vocês. Não notificou hoje meio dia, saiu meio dia. Por favor, clica aqui no link aqui e vai lá assistir esse vídeo também que ele é muito importante aqui pra vocês entenderem a cena do trap no dia de hoje, demorou? Não deixa de passar lá, é nóis, tamo junto família. Cola com o menosso, daqui é naipão mesmo, malado, pique bandido, criminetes, tá ligado? Daquele naipão, fui ali fazer o molde dos meus dentes, vou lançar aquele gril de bandido, camuflados, tiros bagos, tiros bengos, tá ligado? Mas o que acontece? Tamo aqui hoje pra trazer um vídeo, vídeo sério pra vocês. Vamos abordar um assunto polêmico que aconteceu aí com o MC Caveirinha, minha namorada tá mandando mensagem aqui, tá xingando eu pra caramba, tá ligado? E pá, mas vamos daqui é naipão, tá ligado? Trazer aquele vídeo, vamos falar sobre o caso que aconteceu com o Caveirinha aí, tá ligado? Uma postagem que ele fez que ele sofreu aí, foi racismo em cima dessa postagem por intermédio de uma pessoa muito bosta, né? E tudo mais também. Vamos falar sobre o Thiago Ventura falando aí sobre a batalha da aldeia, cara. Tá ligado? O Thiago Ventura também resolveu passar o seu lado da parada. Então, temos muita coisa pra trazer no dia de hoje. Já se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá. O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação. Você quer divulgar sua música com a gente, fazer com que ela cresça, conquista visibilidade e tudo mais, é só chamar aqui no e-mail marcosanhecontato.com.br. E segundo link no meu canal de vlogs e também de games. Então, vamos começar com esse vídeo aí agora, tá ligado? Beleza, rapaziada! A gente já retratou vários casos aqui no canal de rappers aí que sofrem racismo, tá ligado? E tudo mais. O Defideres já apareceu aqui acho que umas duas vezes no canal, passando por esse tipo de situação. Uma situação no qual furaram o pneu dele, tá ligado? O Scano furou o pneu dele só porque ele tava com um carro que não aparentava, tipo assim, ele poder ter aquilo, entendeu? E vários outros tipos. O Charmant também recentemente sofreu com isso. E agora MC Caveirinha sofreu com esse tipo de coisa novamente, tá ligado? O que acontece é o seguinte. MC Caveirinha fez uma postagem no seu Instagram e tudo mais. Postou uma foto, normalmente, e mostrando aparentemente uma música nova. Não sei se está aqui porque eu só recebi a mensagem. Então, vou olhar aqui agora com vocês aqui. Parece que ele postou uma música nova dele que vai sair, tá ligado? Uma música aí com o GDM, Yocami e também o Valen dirigido pelo Landin. E o que acontece é o seguinte, tá ligado? Um dos comentários teve grande relevância devido ao cara simplesmente ter sido racista com ele. Ele comentou o seguinte, vai passar pra vocês aí agora também. Música horrível, cara. Faz o melhor, faz melhor o macaco ou o macaco imundo, tá ligado? E marcou o MC Caveirinha. O MC Caveirinha respondeu da seguinte forma. Mano, você tem noção de que o macaco tem mais inteligência que você e ele não sai por aí cagando pela boca e nem perder tempo fazendo fake pra falar mal dos outros? Vai se adiantar fazer algo útil na vida? Essa resposta, ela não se encontra mais presente no seu Instagram. Pelo menos eu não estou vendo aqui, tá ligado? Nesse presente momento. Mas ela foi executada aí por intermédio do Instagram oficial do Caveirinha. Como vocês viram, tem o seu de verificado. Possivelmente foi apagada aí pelo pessoal que é responsável pelo seu Instagram e coisa do tipo. Mas isso aí mostra novamente a falta de respeito e educação com as pessoas aí, com o seu próximo, tá ligado? E mostra aí como que as pessoas ainda enxergam as coisas. Claro, esse tipo de nomenclatura, ela nunca deveria ter sido usada, tá ligado? Macaco, ninguém chama ninguém dessa forma, tá ligado? Devido só e tudo mais. Pela sua cor, ninguém tem o direito nenhum de chamar ninguém desse jeito. E realmente mostra aí que o público ainda é muito sujo. Criou um fake, né? Colocou uma foto ali de qualquer pessoa. Um Instagram que possivelmente não tem nem seguidores aí e tudo mais. Quer ver o Instagram aqui? Se eu for procurar aqui agora. JonathanHenrique1800, tá ligado? No The Line 1800, se vocês quiserem procurar. Possivelmente não tem nem seguidores. Ele fez só pra comentar. Pessoas que se escondem atrás de contas aí. Eu quero que vocês comentem embaixo sobre isso. Porque realmente foi algo muito feio. Eu achei muito bosta mesmo, tá ligado? E tudo mais. Quero que vocês comentem sobre essa situação aí. O que a gente pode fazer pra mudar esse tipo de coisa, mano? Porque tá foda, né? Parece que o tempo passa, os anos passam e as pessoas continuam em 1900 ainda, tá ligado? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa situação. E agora, vamos falar aí também sobre o Thiago Ventura. Que tem dado um apoio grandiosíssimo pra Batalha da Aldeia. E eu vou mostrar isso pra vocês no dia de hoje. Depois de tudo que se passou aí em relação também à última Batalha de Trio que teve. Que lotou, super lotação, vários bagulhos. O Thiago Ventura postou um bagulho no seu Instagram, tá ligado? Que mostra aí toda a sua trajetória e seu envolvimento com a Batalha da Aldeia. Que é uma pessoa muito importante que pode levar ela muito mais à frente do tempo com em muito menos tempo. Ou seja, pode auxiliar muito. Eu vou deixar o vídeo pra vocês. Quero que vocês prestem muita atenção. O vídeo é importante demais, tá ligado? E fiquem ligados nisso aí. Pega a visão que vai passar pra vocês aí agora, mano. E aí, quebrada? Tamo aqui já chegando, não sei, de barulheria. Olha o posto ali que todo mundo conhece. É isso mesmo. Tô aqui, ó. Thiaguinho Milgrau, Felipinho. Tô me encostando. Manda o Carlão no toque, como sempre. Ó, o bagulho é o seguinte. Vou tentar mostrar um pouco pra vocês como é que é a Batalha da Aldeia. Eu convoco geral a colar. Barueri, aqui na Praça dos Estudantes. Segunda-feira, sete e meia da noite. Encosta, que bagulho é louco. Vai. Mano, esse corredor aqui é especialmente pros MCs em trás circular. Em trás, tá ligado, mano? Em trás mesmo, mano. Todo mundo tem sentido, cara. Saltou. Vamos pra primeira Batalha da noite. Vamos lá. Aê, maluco. Sou seu fã. Tô na brisa, hein? Aê, não. Parei, parei, parei. Comece de novo. Comece de novo. É, cê tá de brincadeira. L.A., eu quero que cê mate ele. Acaba com a vida dele. Mata o maluco, velho. Aê, Cante, cê tá fodido agora, Cante. Cê tá fodido, irmão. É isso aí, L.A. Tô se improvisando. Ué, quem foi que pediu que chegou atrasado? Ele tá batalhão. Eu vivo com a família. Tá ligado, truta. Que eu sigo na minha trilha. Ele tem um batalhão. Eu mando um salve pra minha trilha. Batalhão é de polícia. Bandido tem a quadrilha. Ele é bravo, pai. Uau. Eu tava com saudade do Salvador. Cê vê, meu mano, que agora eu sei se esgo ela. Porque você tá iludido. Quando sua mãe foi roubada, cê vai lá fazer ligação pra bandido. A ligada, cê maldade, eu sou fiquais. Eles vai na quebrada e vai atrás. Sabe por que meu truta? Eu vou explicando na sessão. Da última vez nós ligamos pros polícia. Eles ignoram a ligação. É a batalha da aldeia, caralho. Zulusão e Big Mike. O freestyle dele é tipo Kobe. Só que ele tava tremendo. Com certeza o Zulusão. Que chega aqui, agora desenvolveu. No caso, não estava de carro. Ele aqui, que só deu falha. Falou. Caralho, eu fiz só ele no Kobe. Porque é o Zulu. Caralho, é o Brian. Filho, você não tá de novo na minha sala. Então você só espera um pouco. Quando eu venho fazendo outro freestyle. Você sabe que cê passa sufoco. Falou de Black Mobi, não. No caso, eu honro que o seu olho é tipo Kill. Kill, eu fiz só. Eu sou o meu próprio que agora veio pra matar. Nesse desenvolvimento. Ei, você tá ligado mesmo, Zulu? Sempre tô desenvolvendo. E no caso, você tá ligado que aqui a gente já desenvolve. Pode parar até o beat, mas para o beat. Pega o beat, sente o drop. Big Mike. Certo. Zulusão. Cala, 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 cala. Caralho! Caralho! Marinha bonita, tio. Perito, botar na casa, vocês sabem. Ya, 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 ya. Sabe o bigão? Daquele jeito, Zulu, vai sempre ainda fazendo até o improvisado. Fala que o dedo amarelo. Você tá ligado, o escopo já tá do meu lado. Eu tô venho só pra te congelar. E de você, tá da espera que eu faço você amarelo. Como tá no fogo, eu já me ligozinho, tudo inserido. Caralho! Tudo inserido. Só que agora eu vou te dizer. Sub zero gelado é a greja que eu bebo depois do goiá de você. Caralho! 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 Quem começa? A Bata não saiu daqui. Aí, da hora mesmo, tio. Mano, vem a quebrada inflamada da gente que fica, mano. É da hora demais. Hoje conheci praticamente todas as pessoas que eu troco ideias, seja por Instagram, seja por WhatsApp, tá ligado quebrada? E aí é muito doido, mano, ver os moleques em ação fazendo o bagulho mesmo. Caralho, muito foda. Bom, eu tenho um bagulho pra falar pra vocês e eu vou esperar chegar em casa pra falar, então é nóis. Bom, aí, esse dia aqui já é um outro dia. Inclusive, já até os vídeos desse dia aí que vocês estão assistindo já estão na internet, já viralizados, já fizeram pô tudo. Só que eu esperei até hoje pra gravar o final desse vídeo por conta disso aqui, ó. Se liga aí. Dá play no bagulho. Olha eu ali. Vira a caixa. Vira a caixa, vira a caixa. Segurando a caixa. Mano, vai gerar o bagulho pra frente. Tá foda, velho. O cara não pode fazer muita coisa não, velho. Só se colocar aqui, ó. Sei louco. Tem que contratar o som. Tem que contratar o som. Ah, é? Então, primão. Bom, vocês viram aí, então? Tem esse problema, tá ligado? Quem tá... Tem duas caixas. Duas que vai pra frente. Só que quem tá atrás, que forma 360 lá, não consegue ouvir. Aí eu dei uma ligada pro Bob 13. Deu uma ligada pro Alva. Os moleques falaram aí, Thiago, na moral, mano, que a gente precisa mesmo é de duas caixas da JBL, mesmo daquelas potentes. Coloquei no meu story pra ver se alguém fechava com nós. e, na humildade, dá uma fragada nesse vídeo aí. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Aí, na moral, queria falar pra todo mundo que eu gosto demais desse movimento de Batalha Freestyle e eu sou muito fã da Batalha da Aldeia. Muito, muito gratificante poder ajudar. Ó, queria mandar um abraço pro Eduardo, da Harman, pra todo mundo da Ninja e da JBL, que favoreceu com duas caixas-chave pra Batalha da Aldeia. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que ajudou. Batalha da Aldeia, tamo junto no bagulho. Vai! Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você já está ligado. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando eu soltar aquele vídeo novo pra vocês. Não deixe de me acompanhar aí nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter e tudo mais, tá ligado? Primeiro link aqui embaixo é o meu contato pra divulgação. Se você quer alavancar o seu som, fazer com que ele cresça, conquiste mais visibilidade e seja recomendado pelo YouTube, basta simplesmente chamar lá no e-mail marcosensecontato.com e sigo no link, nada mais dele, que é o meu canal de vlogs e também de games. Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.